Fala Platinosa, se você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom galera, como já era esperado né tropa, eu fiquei off com essa conta aqui galera Porque eu saí pra editar o vídeo aí pra vocês E fiquei online com a outra conta né galera, que é a minha conta lá principal do iPhone né galera Que é a primeira conta que eu jogava Aí eu fiquei off com essa conta galera, os bootzinhos chegam na minha base pra raidar a tropa Eu fiquei com a outra conta olhando né galera, as notificações do que eles estavam raidando E esperei até eles chegarem perto do loot ali tropa Quando eles chegaram a raidar a primeira parede 4, que é a parede do loot Aí eu loguei já nessa conta aqui galera, já vamos entrar lá agora e dar o famoso counter raid né bem Aí galera, já deu o counter raid desde aqui tropa Eu não consegui mostrar pra vocês aqui galera, porque o gravador meio que bugou quando eu entrei no servidor aqui tropa Na verdade eu tinha que fechar o jogo e abrir de novo galera Porque quando deu o 100% ele carregou os 100% só que o jogo não entrava né tropa Só que o simples meio, os caras estavam aqui dentro do loot já galera Era só raidar o gabinete tropa Era só raidar o gabinete E os caras não teve a capacidade de fazer isso tropa Não teve, enfim galera, era boot né tropa Literalmente boot O que que eu fiz? Eu simplesmente liguei o rastreador galera, só isso Apertei um botão tropa, um botão e não sobrou ninguém na base tropa Apertei apenas um botão chamado ligar todos os rastreadores Pronto galera, acabou, tá cheio de loot na base ó Tudo loot desse tropa Um mais boot do que o outro, como eu falei pra vocês no vídeo anterior né galera Esse clã que faz competição pra ver quem é mais boot Com apenas um botão que eu apertei galera Simplesmente ligar todos os rastreadores, acabou galera Não ficou ninguém aqui na base tropa Morreu todo mundo com tudo que tinha na mochila tropa E tem mais galera, esse loot desse que tá aqui no chão eu nem vou pegar tropa Independente se tem C4, se tem dinamite, se tem é... Ó, já restaurei a base pronta, a base já tá toda feita de novo Só tive que mudar aqui galera, as paredes É, que eles raidaram a parede e eu tinha colocado porta ali Na verdade não era porta tropa Porque como eu vi na notificação da outra conta Eles estavam raidando pela porta né E ali eu vi a notificação de porta Só que não era porta ali galera, era parede né E eu acabei colocando porta no lugar da parede de novo Mas aí eu só quebrei as portas, coloquei a parede de novo Já upei pra titânio também E pronto, aí tá tudo upado ó Eu fiquei na outra conta galera, olhando a notificação ó Eles quebrando as paredes né tropa Quebrando as portas na verdade Quando eles quebraram aquelas caixas de armazenamento Que é aquelas caixas lá fora né tropa E aí eles raidaram uma parede de titânio né Quando eles raidaram essa parede de titânio Eu já sabia que faltavam mais duas paredes de titânio né tropa Que eram as duas paredes do loot né Então eles vieram pela porta Raidaram uma parede de titânio perto lá do loot lá fora E aí eles já vieram de novo pela porta E depois tinha as duas paredes Que é a parede dupla na base As duas paredes onde vai direto pro gabinete aqui né tropa Quando eles raidaram a primeira Foi a hora que eu loguei galera Só que o problema, quando eu loguei O jogo, por causa do gravador que ele buga Ele carrega os 100% do jogo E não deixa o jogo entrar né tropa Então eu tive que fechar o jogo, abrir de novo E aí meio que me deu medo né tropa Pensando que eles iam conseguir raidar né Porque só faltava raidar o gabinete galera Os caras me mataram dentro aqui do gabinete Eu tava aqui na hora que eu loguei Loguei nessa conta dentro da base aqui Pra ligar o rastreador E ver se ele tava aqui dentro já pra trancar E daí eu simplesmente liguei o rastreador galera Só que os caras tão boost tropa Que a preocupação deles Quando me viu logado aqui A preocupação deles Foi de me matar né tropa Porque eles tem muito medo do alfa É muito medo tropa Eu nunca vi um clã tão medroso igual esse galera Então eles ficaram preocupados em me matar Em vez de raidar o gabinete tropa Era só colocar a bomba no gabinete É simples Só que os boost não conseguem pensar nisso tropa O mero deles do alfa é muito maior Então fizeram isso né galera Me mataram que eu nem podia se mexer no personagem Porque quando você loga né galera Demora um pouquinho até que libera o personagem Pra você conseguir se mexer E aí eu simplesmente Quando liberou pra mim se mexer Eu já tava deitado no chão Simplesmente liguei todos os rastreadores Através do rastreador desse que fica aqui perto do gabinete Do lado Simplesmente liguei todos os rastreadores E pronto galera Morreu todo mundo tropa E aí como tem muito rastreador lá fora Que eles nem isso teve capacidade de fazer De quebrar o rastreador lá fora Pra poder raidar Mesmo estando off né tropa E aí os rastreadores não deixavam eles chegar aqui perto da base Eu nasci lá no muro Dei liberação daqui Nasci no muro No muro eu sempre deixo pedra, madeira e ferro Então eu já vim restaurando a base De fora pra dentro Pra poder não deixar eles entrar pra dentro de novo Mas de qualquer forma não tinha como eles entrar Por causa da quantidade de rastreadores que tem lá fora Mas enfim galera Já quitaram do servidor Já hackei todos eles aqui Todos eles já estão off Ainda faz xingar ali na rodada de guerra Falando Ah você deu medalha pra hack Alfa parabéns Alfa não sei o que E blá 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 Enfim galera O famoso boot que não aceita é perder né Já restaurei a base Já quer dizer Já construí a base aqui de novo Que isso tinha um quebrado Já restaurei ele pelo gabinete E pronto É só coloquei o rastreador aqui de novo Que isso tinha um quebrado Tem que colocar Se não me engano Tem que colocar Dois rastreadores de 5, 5, 6 Ali na entrada da base Na porta E esses rastreadores de 5, 6 Na verdade não é nem pra matar eles Só pra poder atrasar eles um pouquinho Porque eles ficam pensando Onde colocar a bomba Na hora de quebrar Pra poder quebrar o rastreador junto E esses rastreadores Eu nem coloco muita munição Já por causa disso Eu coloco no máximo 300 munição Porque na hora que o cara Vai raidar pela porta A primeira coisa que o cara vai fazer É quebrar esse rastreador E aqueles ali Eu deixo eles ligados Como eu falei pra vocês Porque se o hack Ficar invisível Ele morre com o spin E se ele ficar invisível Ele morre com o rastreador Então não tem como O hack vir raidar aqui Como eu já conheço muito Esse tipo de clã de boot Eu nem vou atrás da base deles Por que, tropa? Porque como os caras Ficaram off O servidor então provavelmente Deve ter quebrado a própria base Bom, galera Falando em quebrar a própria base Os hacks chegou aqui na base Para poder raidar E os caras estão em dois Dois hacks Na verdade acho que é só um deles Não sei o que TKS, Zema Alguma coisa assim que é hack O outro não é E vieram pra raidar ou não é, tropa? Bom, pelo menos E pior que esses aí A gente ainda sabe jogar, né, tropa? É bem melhor Do que os outros boot lá, né? Eu vou fazer logo o cadeado aqui E estão raidando, ó E os caras estão em dois, galera Por mais que estejam de hack Estão em dois, né? Independente se está de hack ou não Estão em dois Então raidando online, ó E os boot esperam o alfa sair Para poder editar os vídeos Achando que eu estava lá Late no prejuízo, vem Vamos treinar, parte no alfa Ixi, nossa Me matei no lance, tropa É pior que aquele Esse hack infeliz Ele fica debaixo da terra, né, galera? Aí não adianta você jogar o lance Que você não consegue matar ele E ele sabe onde você está indo, né? Tem a antena também, né, tropa? Tem mais essa Vou pegar esse arrasador aqui E levar pra lá Ah, não! Tem um arrasador aqui, meu Deus Não, larga pra lá Aqui lá, deixa quietinho Se eu não engano tem um carro de munição Tem Colocar aqui em cima Ó, leva ele com o arrasador, ó Já morreu uma vez pro arrasador Agora eu coloco aqui Mato o outro Aí, morreu Morreu, beleza Bom Isso que eu tenho Eu estou até com mais calma Do que o normal, galera Porque como os caras estão só em dois Apesar que estão de hack, tropa Mas é só dois, né, tropa? Então não tem como aqui Os caras não tem como raidar, galera Online assim não tem como É impossível raidar em dois online, galera Tem que ser Os caras tem que ser muito bons E esse aí é bom, né, galera Esses caras jogam bem Porém usa hack, né Então não é tão bom assim, né, tropa? Eles são bons Mas não é lá essas coisas, né Porque se fosse bom Realmente Não usaria um hack, né? Pronto, aí, ó Vou ter que pegar estilo Lá na base também Vou colocar a porta Mas o certo não é nem colocar a porta O certo é colocar uma parede aqui Mas eu vou esperar Se eles raidarem de novo Eu vou deixar a porta de ferro Pra eles gastarem loot Pra raidar de novo, galera Porque assim que eles raidarem de novo O que que eu vou fazer? Colocar a cama aqui na saída Que eu tinha quebrado a cama O Platino me doar a cama lá na base Pra eu pegar a ciclonita Aquele dia, galera Colocar aqui saída, ó As camas, galera Tudo nomeada, tá, tropa? Pra você saber Onde você tá nascendo Porque não adianta Você colocar a cama na base Pra você não saber Onde você tá nascendo, Platinovis Você tem que saber Onde você morreu E o nome da cama Tem que estar com o nome, galera Por quê? Porque quando você morrer Você tem que saber Opa, eu morri perto dessa cama aqui Então você vai lá E nasce lá naquela cama Já pega o loot Já guarda de novo E assim você nunca vai Tomar raid online, tropa Nunca, jamais Essa é a parte que eu falo pra vocês, né, galera Que é a base anti-raid, né Porque ninguém consegue raidar, tropa Desde que você esteja online, né, Platinovis Não adianta você fazer Uma base gigantesca E ficar off, né, tropa Off não adianta Qualquer boot consegue te raidar Só precisa ter bomba, né Não pode ter peguiça de farmar Farmando e tendo bomba Acabou Não tem o que fazer Vai te raidar de qualquer forma Igual aqui Os cara tava dentro do gabinete Só como era muito boot Os cara não raidar o gabinete Ficou preocupado em me matar, né, tropa Por causa de medo, né Porque eles tinham muito medo do alfa E aí então ficou mais preocupado Em me matar do que raidar o gabinete E só faltava isso, galera Só faltava raidar o gabinete Mais nada Só que o medo deles foi maior, né Eu geralmente não fico Levando o jogo muito a sério, galera Essas coisas assim Na verdade que nem tô levando a sério Eu tô brincando com os cara, né, tropa Olha, eu errei de novo O miserém fica de baraté, tropa Ele não sai não, ó E é esse Zema aí, ó Esse Zema que é o hacker Ele tem duas contas iguais, tropa As duas contas com hack Só que ele vai ser banista aí Eu vou denunciar ele aqui Vou entrar com a outra conta também E agora o Lash, graças a Deus Tá dando ban E aí ele usa a Data também Então o Data também tá dando ban Agora, ó Tá metendo bomba Isso, boa Vai, vai, mete mais uma Mais uma, vai, vai, vai Boa, garoto Ai, meu filho da mãe Colocou a bomba aqui dentro ainda Miserável Vou morrer na bomba Olha a nossa aqui, ó Saída, pronto Tô do lado do loot Coloquei parede Pronto Acabou-se Vai gastar a bomba de novo É, não vai passar da primeira porta, tropa Na verdade aqui eu acho que é a segunda, né É Mas daqui eles não passam não, galera Daqui eu não vou deixar eles passarem Opa Quebrando a fundação aqui, ó É ciclonita, tropa Meu, essa ciclonita é muito forte, galera É muito forte mesmo Vou ver se tem mais alguém deles aqui Porque a vez eles estão ali me chamando a atenção, tropa Tem que ser inteligente também, galera Ó, o cara veio aqui atrás de mim e morreu Ah, aqui eu esqueci de upar, tropa Por causa do outro plano de bucho lá que veio raidar Eu acabei quebrando ali pra poder upar por dentro E acabei esquecendo de upar pra tirar a última parede Que eu quebrei pra poder sair E eu acabei trancando lá dentro da base E me tranquei dentro da base, tropa Dentro das paredes lá Tive que quebrar pra ele pra poder sair Bom, galera E pela velocidade que eles estão raidando Pela velocidade que eles estão raidando Que provavelmente já acabou a bomba deles também, né Já acabou o luxo de raid deles Eu vou esperar mais um pouquinho Ver se eles vão raidar aqui também Opa Ixi, acabou o... Eu vou quebrar e vou colocar outra parede Ó, quebrou até a fundação lá de fora, tropa Não vou upar pra estilo não, galera Eu vou deixar de ferro Porque se eu upar pra estilo e estiver pouca bomba Eles não vão usar, né Então eu vou deixar de ferro Que daí eles vão acabar usando bomba, né, tropa Por que esse cara subiu ali e me matou? Ah, é aquele hacker infeliz Que ele atira pra cima e mata todo mundo, né, tropa Ah, ele tá metendo bomba ainda Ei, né, que bomba Daqui a pouco acaba Acabado, bomba e não vai sair do lugar Deixa eu colocar a porta aqui Ah, mano Nossa Ah, a bomba explodiu Olha a bomba que ele colocou Olha, demorou um século pra explodir a bomba Que ele colocou, tropa Vou pegar a pedra da madeira Aí eu deixo sempre cama Ó, lá vem o bootzão Ah, eles tão caindo aqui em cima Pera aí, deixa eu resolver esse problema Pronto Cai em cima agora de novo Quero ver Vou lá até pegar a titã, tropa Vou soltar esse daqui rapidinho Ó, coitado, o platinho tá lá fora Tentando segurar o raio Mas não tem como, coitado Os caras ficam debaixo da terra, tropa Aí, eu coloquei fundação no lugar da porta Agora quer ver ele raio da Plati! Vamos treinar, platinóvis Ah, bem! Ainda tem muito tempo que eu não dou um counter raid assim, tropa Então vamos brincar com os caras um pouquinho, né, tropa Pode dar um pouquinho mais de emoção, né, galera? Porque não tem graça Hoje em dia, galera, dificilmente você vai encontrar um clã assim, tropa Como eu falei pra vocês, tá, galera? Tem Não tô generalizando o clã não, tá? Tem muitos clãs aí que jogam muito bem, galera Os caras entram no servidor Até quito no servidor às vezes, tropa Até dou a minha base pros caras Porque eu sei que os caras vai me raidar Então eu vou perder tempo com o servidor Então eu nem fico perdendo meu tempo Vou lá e dou minha base, o loot, tudo pros caras Porque eu sei que os caras é bom, cara Eu sei que os caras jogam bem Tinha um clã mesmo que jogava Não sei se vocês estão jogando ainda Que é o King PvP, tropa Aquele clã jogava muito bem, galera Os caras, pior que eles jogavam, era rushando o servidor, né Uma coisa que eu odiava que eles faziam, né, tropa Mas esse é o jeito deles jogarem, né, tropa Então é eles que se danem, né Mas o que que eu fazia, galera? Quando eles entravam no servidor, a vez tinha 2k de explosivo O que que eu fazia? Eu ia lá e doava vasos pra eles Doava o explosivo Porque se eu deixasse o loot na base Eles iam me raidar e ia pegar tudo, tropa Então eu preferia doar o loot pra eles Porque eu sabia que os caras iam raidar Ia raidar todo mundo, né, tropa O servidor ia deles Na hora que entrava no servidor não adianta O servidor era perdido O servidor era ganho deles e perdido pra qualquer um que tava no servidor Não tinha como, galera E os caras eram muito bons de pvp também, tropa Era o king pvp não o nome do clã O próprio nome já fala, né Rei do pvp E muitos outros clãs também, tropa Tinha a legion, né Que pra mim era o melhor clã, galera Pra mim do leste não tem, galera Até hoje não vi nenhum clã que joga melhor do que a legion aí, tropa Depois tinha também a BR Wings Tinha outros clãs também A BR Wings ainda O famoso 3N, né Que jogava em muita gente Até dava risada quando eles entravam no servidor, galera Era muita gente Mas independente, né, galera Os caras no pvp Os caras eram muito bons, galera No raid também Os caras chegavam e raidavam mesmo E vários outros clãs também, galera Tinha os clãs de gringo também, né Que os caras jogavam muito bem Extremamente bem, galera Enfim, né, tropa Antigamente tinha os clãs, né, galera Resumindo o assunto Antigamente tinha os clãs que eu sabia Que os caras chegassem na base Eles iam me raidar Independente se eu era bom ou não Se eu soubesse segurar a raid ou não O tamanho da base ou não O jeito da base ou não Eu sabia que na hora que os caras chegassem na base Eles iam me raidar Eu querendo ou não, né, tropa Agora já hoje em dia não, galera Hoje em dia é muito difícil, tropa Foi muito difícil achar um clã Que consiga te raidar assim Os caras só vêm raidar off E se vêm raidar online É com hack, tropa Se vêm raidar online Pode ter certeza Que tem algum hack No clã desse Que tá escondido Em algum lugar Te matando de longe E você não tá nem vendo Pode ter certeza disso, tropa Dificilmente É praticamente impossível Você achar um clã Hoje em dia Que vai te raidar online Ó, o clã tem matou um ali Que vai te raidar online Que não esteja um hack no clã, tropa Pelo menos um ou dois hacks Pode ter certeza que tem Mas enfim, né, galera É a vida do Lash hoje em dia, né Esperamos aí que lance logo Esse projeto de evo, né Mas vamos lá, galera Enquanto não lance Vamos se divertir aqui no Lash Tentar se divertir, né, baby Quer hack um atrás do outro aqui, baby Meu Deus do céu Mas mesmo com hack Ainda consegue se divertir, tropa Olha aí pra vocês verem, ó Já que tava também, galera Vai ficar um off, ó Ah, não, tá aqui ainda, ó Ah, mas o hack ficou off Não sei se ficou roubando Tô na outra conta Reportando ele aqui 24 horas Reportando ele Tudo quanto é coisa Vou lá pra dentro Que eu tô com o lance aqui E ele pode estar esperando Eu sair pra fora com o loot Pra poder me matar, né, galera Então vou guardar o loot primeiro Vou ficar dando bobeira Deixa eu quebrar logo essas portas aqui A parede, colocar a porta de novo Restaurar a base, né, tropa Não vou nem colocar a espinha aqui agora Bom, agora também Eu acho que o hack nem consegue Mais entrar, né, galera Com conta nova no servidor Porque já caiu a medalha Já passou das 4 horas Então acho que agora O hack não consegue mais Entrar com conta nova, né Se o cara quiser usar o hack Vai ter que usar na conta Que tá aqui no servidor, né, galera Conta na principal E aí, tomou o famoso Já é, né, bem Perdeu a continha E agora, né Como eu falei pra vocês Graças a Deus, né, bem Estão dando ban também Em quem usa data, né, galera Com uma coisa que não tava dando ban aí Que tava atrapalhando muito o jogo, tropa Tá atrapalhando muito o jogo ainda, né Porque tem muita gente ainda que usa, né Mas é bom saber Que eles tão dando ban isso daí também, né, galera Bom, mas então é isso aí, galera Agora é só restaurar a base aqui Não tem mais o que fazer Vou chamar o hack de boot aqui Cadê? Olha lá, ó Olha lá, é T-S-K-Z, mano Só que essa é a outra conta dele, tropa Ainda, me xinga ainda Fala fuck ainda Ô, meu Deus do céu, viu Ah, ele tá aqui ainda Ele tá aqui Não, essa aí é a outra conta dele, tropa A outra conta ficou off Eu acho que ele tomou ban na outra conta E já tá logando aqui, não Só restaurar a base aqui agora de novo, galera Vou ver se tem mais alguma parede Pra upar lá fora Vou upar o muro também Pra Titânia agora Já tá no final do servidor, né, galera Agora ninguém mais vem enraidar, não Agora aqui provavelmente Ninguém mais vem enraidar, não, galera Agora aqui já era Então é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Amanhã, 7 horas, tem mais vídeo Valeu e fui!